Tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte, tem exceções, como aqui o Alexandre Garcia, a chance de sobreviver é bem menor do que a minha.